Meu nome é Stael, trabalho aqui no Instituto Musical Acalanto com Música já há oito anos e um dos instrumentos que eu tenho lecionado aqui na Acalanto é o piano, né? E hoje nós iremos demonstrar para vocês um pouco desse trabalho de talento do aluno Miguel, de seis anos, começou a estudar com seis anos, hoje ele já está com sete anos. E ele vai demonstrar para vocês a música O Susana, com voz e acompanhamento no piano, fazendo dinâmica de interpretação, né? De frases, com a aluna também Heloísa no violão, fazendo acompanhamento com ele. Música 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 Música